O nosso Must volta ao Festival das Cores, o maior festival das cores do mundo, é o Rap Role. E o Must veio conferir detalhes, muitos DJs com sucesso no Brasil e no mundo, prestigiando e participando desta tarde aqui direto do Iguatemi. Não saia do Must, o Must está especial do Rap Role para vocês. Não saia do Rap Role para vocês. Não saia do Rap Role para vocês. Olha, as tuas peras fizeram a abertura do Rap Role hoje e a gente vai bater um papo. Bombaram realmente, está todo mundo colorido nessa tarde de hoje aqui no Iguatemi. TV Butterfly, Ramone e Farias, eles que estão aí bombando nessa parceria. Me conta como é fazer essa parceria de vocês? Ramone é meu amigo há muitos anos e é um dos produtores DJs mais talentosos que eu conheço. A gente já tocou em algumas festas também, mas hoje eu convidei mesmo para a gente selar essa parceria em outros projetos, em coisas novas. Porque eu sou muito fã dele e a gente junto combina muito, dá muito certo o gosto musical, a sintonia. Eu acho que isso é uma receita que funciona, sabe? E é um prazer. Eu adoro esse festival, cara. Eu sou muito fã, eu gosto da vibe, eu gosto da galera. É um prazer enorme estar aqui sempre. É muito bacana, muito importante também. Para você, Ramone, como foi pela primeira vez estar aqui participando, a Iguatemi Butterfly está sempre aqui. Você, nós nos encontramos aqui pela primeira vez. Como é que está sendo para você? Para mim está sendo incrível tocar do lado da Iguatemi. A gente já se conhece há muito tempo. A gente já teve a oportunidade de tocar junto em outros eventos. E é sempre um prazer tocar do lado dela e tocar para essa galera aqui. É uma energia incrível. Para mim, a primeira vez que eu estou aqui, meu Deus do céu, não tenho como descrever o que eu estou sentindo aqui hoje. Como é para vocês? O RappiRolli é um evento onde tem muita juventude, muito adolescente, bebida nada. E como é que você curte essa galera que está chegando agora para a música eletrônica? Pois é, é até incrível, porque por mais que essa meninada esteja aí, não seja servida bebida alcoólica nem nada, essa galera, para mim, tem muito mais energia do que os próprios adultos, entendeu? Aqui você toca qualquer estilo musical, desde o deep house até o eletro house, o side-trance, o que você realmente quiser tocar aqui, o público realmente curte, porque é uma meninada, a galera que está chegando agora, eles têm um gás, entendeu? A galera veio pela música, né? A galera veio pela música. É muito vibe, olha isso. Gana, e como é que é para vocês estarem com esse line-up maravilhoso? Cara, eu amo os meninos do Felguk, amo o Tom, amo o Leo Park, os meninos são incríveis, mega talentosos. A gente tem o Cris Leão que toca hoje também, que está bombando aí. E é um prazer imenso sempre, né? Está no meio desse ciclo de gente tão talentosa, faz com que a gente que é pequeno seja muito grande também, né? Pelo menos pareça um pouco, mas é uma satisfação, assim, a gente acaba meio que ouvindo, aprendendo, vendo, tendo como referência também, é muito importante, eu me sinto muito especial estar no meio deles, assim. Quem quiser levar você, faz como? Um show, uma festa? Meu site, www.ivibutterfly.com E procurar também a Play Agência, www.agênciaplay.com Falar com o Gabriel Roçado, Ramon e para o contato dele. É, para me contratar, basta acessar minhas redes sociais, o Instagram Ramon e Farias, Facebook Ramon e Farias, lá tem todas as informações, e é só entrar lá e curtir tudo o que eu posto, e é isso. Tamo junto, bacana. Nós estivemos juntos lá no Café de La Muzique, no palco, e realmente a festa foi linda, né? Foi muito boa a festa, a Café de La Muzique sem palavras para escrever como é aquilo. Também foi a minha primeira vez lá, já tinha acontecido uma festa lá, que foi a festa de abertura, essa foi a segunda, que foi com o Vintus Culture, foi muito bacana, a energia também, sem palavras. Tamo junto, valeu. Saia do Bust! Vamos curtir um pouquinho mais dessas feras aqui no palco, que a gente volta trazendo muito mais pra vocês. antes de ir para chegar, a gente volta trazendo muito mais pra você. O que é isso? 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 do Porto Alegre! Legenda Adriana Zanotto